Boa noite a todos. Saudamos o excelentíssimo vereador Ricardo Sass, digníssimo presidente dessa Casa de Lei. Em seu nome, saudamos os demais integrantes dessa Casa de Leis também. Então, a gente está aqui hoje, primeiramente, para compartilhar com todos, presente, referente ao Dia Mundial do Escoteiro. E, antes de seguir adiante, a gente cumprimenta os internautas, a todos que estão presentes aqui, e uma saudação especial ao Corpo Juvenil do Grupo Escoteiro Iguaçu e aos adultos voluntários. Então, como disse no início, a gente vai compartilhar com vocês o Dia Mundial do Escoteiro e também vamos apresentar um pouco da história do Grupo Escoteiro Iguaçu. E nós temos um terceiro item, que daí a gente deixou por último, que a gente vai pedir a parceria de todos os integrantes dessa Casa de Lei, porque trata-se de uma lei referente à Praça Baden-Pau, localizada aqui em União da Vitória. Daí, no final, a gente explica sobre essa lei. Então, dando início, atualmente, o movimento escoteiro é considerado o maior movimento de jovens do mundo. Congrega 40 milhões de participantes. Isso em 223 países. Sendo desses 40 milhões de participantes, 7 milhões são voluntários adultos. E a gente salienta que o escotismo funciona através desses voluntários adultos, dos pais também que ajudam, e principalmente os detentores das atividades que é o Corpo Juvenil, que também são voluntários para as atividades. O movimento escoteiro foi fundado em 1907 por Baden-Pauw. Por isso que a gente está aqui hoje, por causa do Baden-Pauw. Então, na sequência, quando eu falar BIP, é o apelido dele. Então, para ficar mais fácil para a gente ter o entendimento. Nós, lá no movimento escoteiro, a gente age assim. Seus participantes são nas faixas etárias de 6 anos e meio aos 10 anos, que são os lobinhos. Dos 10 aos 14, são os escoteiros e as escoteiras. Dos 14 aos 17, são os sêniores e guias. E dos 17 anos aos 21 anos, são os pioneiros. Além dos adultos que voluntariamente trabalham na chefia e diretoria. Daí agora a gente vai passar qual é o propósito do movimento escoteiro, para vocês terem um entendimento. O propósito do movimento escoteiro é contribuir para que os jovens assumam seu próprio desenvolvimento, especialmente de caráter, ajudando-os a realizar suas plenas potencialidades físicas, intelectuais, sociais, afetivas e espirituais, como cidadãos responsáveis e úteis em suas comunidades. Esse é o propósito. Agora, o princípio do escotismo. O princípio é fundamentado numa lei e numa promessa escoteira, que são as bases de valores que norteiam o movimento escoteiro. Primeiro, dever para com Deus, adesão a princípios espirituais e vivência ou busca da religião que expresse, respeitando os demais. Deveres para com o próximo. Lealdade ao nosso país, em harmonia com a promoção da paz, compreensão e cooperação local. Deveres para consigo mesmo, responsabilidade pelo seu próprio desenvolvimento. Então, o escotismo, ele ajuda as nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, a ele ter um entendimento consigo mesmo. Eles se tornarem pessoas autônomas, fazendo essa diferença na comunidade em que vivem. Em Porto União e região, o movimento escoteiro é representado pelo tradicional Grupo Escoteiro Iguaçu, que foi fundado em 1933. Nesse período, centenas de milhares de jovens e adultos voluntários já passaram pela instituição. Está presente na comunidade há 86 anos. Ele é considerado o grupo mais antigo de Santa Catarina. Ele também é o décimo nono mais antigo do Brasil. O projeto escotismo foi fundado em 1907. Em 1908 já estava aqui no Chile. Se alastrou rapidamente pelo mundo afora. E em 1910 chegou ao Brasil pelos marinheiros. Eles foram numa missão na Inglaterra e lá eles travaram o conhecimento, e trouxeram os primeiros uniformes e começaram a aplicar aqui alguma coisa referente ao movimento escoteiro. Então, assim, nós lá do Grupo Escoteiro Iguaçu, para marcar essa semana, amanhã, o dia 23, que é comemorando o Dia Mundial do Escoteiro, a gente marcou várias atividades. Vai ser uma semana cheia de atividades. Por exemplo, nós já começamos no sábado com uma apresentação do grupo na Rádio CBN, no programa Linha Aberta. E, durante a semana, o nosso corpo juvenil se fará presente nas escolas uniformizadas. Haverá, sim, também alguns jogos, algumas brincadeiras, onde será mostrado o escotismo. Então, vai terminar no próximo sábado com um grande evento, onde haverá inúmeras condecorações às conquistas dos nossos jovens, dos nossos dirigentes, para marcar essa data. Então, assim, a gente abordou alguma coisa do escotismo. Agora, para vocês travaram o conhecimento, assim, ter uma ideia do que é o Grupo Escoteiro Iguaçu aqui nas nossas cidades. O Grupo Escoteiro Iguaçu, ele já, como ele está há 86 anos presente na comunidade e região, ele já fez parte aqui de União da Vitória também. Ele funcionou por um período no núcleo social Odete Conte, e até a gente conseguir aquele prédio histórico, onde está localizado hoje, onde era o antigo fórum, onde era a primeira escola pública de União da Vitória, o Colégio Serapeão, depois agora tem um mais moderno aqui embaixo, mas também é um patrimônio histórico de União da Vitória. Então, o grupo está instalado lá na Rua Frangéio 692. Então, assim, para vocês terem uma ideia de como é que iniciou o Grupo Escoteiro Iguaçu. No Natal de 1932, chegou em Porto União, Santa Catarina, o reverendo metodista Daniel Landersbeth, juntamente com sua família. O mesmo já conhecia o movimento escoteiro nos Estados Unidos da América, e por ser entusiasta, teve a brilhante ideia de fundar um grupo de escoteiros. Incumbiu, então, o reverendo Ebert Gorsuch, a tarefa de organizar o grupo, sendo esse o primeiro chefe. Iniciou a atividade em 5 de fevereiro de 1933, com duas patrulhas. Além das atividades escoteiras, como acampamentos, excursões, havia aulas de natação no Rio Iguaçu. Acho que alguns de vocês já ouviram falar num local denominado Pedreira, próximo ali ao Clube Concorde. Então, além dessa aula de natação, que dava mais entusiasmo para as crianças, para os jovens, eram realizadas bastante excursões a barco, navegação no Rio Iguaçu. E também na época, foi na Igreja Metodista, que foi fundado o Grupo Escoteiro Iguaçu, e em alguns momentos eles realizavam trabalhos manuais em madeira. Então, e era muito apreciado pela gurizada da época. Atualmente, o Grupo Escoteiro Iguaçu é dirigido por Edson Luiz Gruber, com sua diretoria atuante, juntamente com o ingresso de novos adultos voluntários, devidamente capacitados. Dobrou o número de vagas para os membros juvenis. Então, é um momento de grande importância para nós, que pertencemos ao Grupo Escoteiro Iguaçu, estar comemorando o Dia Mundial do Escoteiro, com esse crescimento. Nós pudemos aumentar mais 24 vagas para Lubinho, e mais 32 vagas para escoteiros e escoteiras, com adesão de novos chefes voluntários. E, digamos, essa questão de abrir o maior número de vagas, ela vem de encontro ao anseio das famílias, porque existe lá uma lista de espera. Nem todos que vão lá têm essa vaga garantida. Então, nós estamos, assim, fortemente trabalhando com a diretoria, para o ano que vem, aumentar mais vagas ainda. Seria interessante se a gente conseguisse fazer mais grupos escoteiros. Hoje, o que está presente nas duas cidades e região é só o Grupo Escoteiro Iguaçu. Na minha época, quando entrei como membro juvenil, em Porto União existiam 11 grupos escoteiros. Então, na realidade, assim, o grupo, ele é forte, ele representa bem a cidade, ele representa a nível local, a nível estadual, a nível nacional e a nível mundial. Agora, em julho, o grupo vai participar de um acampamento mundial nos Estados Unidos. Então, tem uma turma lá do grupo que vai representar, assim, as nossas cidades lá nesse evento mundial. Então, assim, o movimento escoteiro, o grupo escoteiro, atuando dessa maneira, assim, ele ajuda a agregar valores e responsabilidade às nossas crianças e jovens. Isso ocorre por meio de variadas atividades. E tem que chamar a atenção das crianças, porque as crianças e os adolescentes, eles não gostam de ficar parados. Por isso que já é denominado movimento escoteiro. Então, essas atividades sendo atraentes, incentiva os jovens a assumirem o seu próprio desenvolvimento e a se envolverem com a comunidade, formando verdadeiros líderes. Acreditamos que, por meio da proatividade, da preocupação com o próximo e com o meio ambiente, podemos formar jovens engajados em contribuir para um mundo melhor, mais justo e fraterno. Esse é o grupo comprometido com o movimento escoteiro, que é feito para os jovens, feito por jovens, cuja engrenagem é a vitalidade das crianças, adolescentes e jovens, que passam por nossos caminhos e renovam nossas energias, aliada à experiência dos adultos voluntários. Então, como eu frisei, o grupo já está presente há 86 anos na comunidade. Está localizado na Freio Rogério 692, em Porto União. As reuniões são aos sábados, a partir das 14 horas. E a gente convida vocês para fazerem uma visita ao grupo, por ele ter essa, digamos, essa importância para as duas comunidades, tanto a de Porto União como a de União da Vitória. Pois, olha, assim, falando para vocês aqui, tem bastante membros que são aqui de União da Vitória que estão praticando e discutindo lá no movimento escoteiro. O nosso presidente, o Edson, é aqui de União da Vitória. Então, assim, não tem fronteiras no movimento escoteiro. Nós somos, assim, divididos em regiões por nomenclatura, por questão de organização. Então, seria, assim, apresentar para todos vocês aí o grupo e um pouco do escotismo. Agora eu quero, assim, chegar naquela última parte e, assim, comentar com vocês. Então, na década de 80, houve um movimento a nível mundial para denominar logradouros, ruas e praças em cidades, assim, de todos os municípios aqui do Brasil. E, na época, era o vereador, deixa eu ver, não me lembro o nome do vereador agora, acho que ele não está presente aqui. Ele era policial aqui em União da Vitória, escrivão. Eugênio Covalcuc. Então, através da lei número 1285, de 83, do dia 22 de 11, já existe, então, a praça, já existe a lei. Entende? Ela está localizada, assim, para vocês se situarem, é uma área triangular, compreendida entre a rua Abilon de Sousa Naves, rua José Pioli e rua 14, localizada no conjunto Bento Munhoz da Rocha Neto, no distrito de São Cristóvão. Então, a gente veio mostrar um pouco da nossa instituição, um pouco também do escutismo, e, assim, tentar aí uma ajuda de todos vocês, nesse sentido, assim, de a gente tentar dar uma revitalizada, pois a praça não está nem com o nome lá, sabe? Então, são poucos que sabem, não sei daqui, se sabem localizar onde é a Praça Baden Powell. E é importante, porque a União da Vitória está lá, a nível mundial, na Suécia, lá onde foi feita aquela campanha, a União da Vitória está com o nome lá dizendo que tem essa praça. Entende? Então, é importante, assim, contar com a colaboração de todos vocês, que a gente já tentou algumas vezes, mas agora a gente está contando com o apoio aqui do vereador Rático, a gente já passou um projeto para ele, para vocês darem uma analisada, uma verificada, e ajudar nesse sentido aí, de a gente não deixar aquela praça assim, pelo menos colocar o nome lá e dar uma ajeitada nela, que, como eu falei, ela faz parte, assim, de todas as que foram criadas, assim, naquela década de 80, para marcar o movimento escoteiro. E, pela importância do Grupo Escoteiro Iguaçu, eu julgo que procede, assim, a nossa reivindicação nessa ajuda, até o grupo que se propõe ajudar pela importância para as nossas crianças e nossos jovens, e, tendo a praça lá organizada, a gente vai ter condições de fazer atividades lá também. Entende? E a gente mostrar o escutismo para as nossas crianças e, com isso, tornar vivo e mais presente essa questão do nosso fundador, o Bad Empower. Então, ele foi um grande idealista desse movimento, e nós aqui, pelo Grupo Escoteiro Iguaçu, estamos representando bem aí a questão das atividades. A sua essência, desde o início, permanece a mesma, só que vem sempre sendo atualizada. Hoje, nós praticamos o método educativo. Então, ele ajuda no complemento da educação das nossas crianças. Então, o projeto está com o vereador Rático. Eu agradeço essa oportunidade de apresentar aqui para vocês um pouco do movimento escoteiro. E a gente coloca à disposição de todos, e todos são bem-vindos aos sábados à tarde, lá no Grupo Escoteiro Iguaçu. Muito obrigado. Música Música Legenda Adriana Zanotto